Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Podromic FS e hoje eu quero mostrar uma situação pra vocês que é a seguinte, imagina só que o seu cliente chegou pra você e falou assim, cara, olha só, eu tenho alguns produtos aqui na minha base de dados, mas eu tenho um amigo que tem uma loja que é do mesmo ramo que o meu, e aí ele me falou que ele me fornece todos os produtos, a base de dados de produto dele pra mim, inclusive com custo, tá? Não tem problema nenhum, a gente é amigo e tal, a gente trabalha, inclusive se de repente tem uma parceria depois, tá? Enfim, enfim. Enfim, tanto faz o que vai acontecer depois, mas o fato é que o amigo dele fornece uma base de dados de produto completa pra ele, e aí ele te pede o seguinte, existe uma forma de importar os dados dessa tabela de produtos do meu amigo pra dentro da minha base de dados, só que assim, tem alguns produtos que eu já tenho cadastrado na minha base que coincidem com os produtos que ele tem lá, então os produtos que ele tem lá, que eu já tenho, eu quero simplesmente que ele atualize o meu custo, porque eu ainda não cadastrei custo nenhum. Mas os produtos que tem na tabela dele, que não tem na minha tabela, eu quero que insira novos produtos. Então, a ideia do vídeo de hoje é essa, e vamos ver como é que isso funciona, como que dá pra gente fazer essa junção dessas duas tabelas, inclusive de quebra, vamos ver como que a gente faz pra poder criar uma PK em uma tabela que não existe, beleza? A gente já viu isso em um vídeo passado aí, lá pra trás, não lembro exatamente quando foi, mas eu vou passar aqui o passo a passo pra gente poder ajustar essa tabela pra ela ficar da melhor forma possível, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, eu tenho aqui a tabela de produtos do amigo desse cliente seu, então ele tem aqui todos os produtos cadastrados com os seus respectivos custos e tem estoque também, mas estoque a gente vai deixar de fora, beleza? E aqui pra baixo eu tenho produtos de teste, tá? Que eu já tinha feito aqui, uma inserção em massa só pra ter uma quantidade razoável de produtos, beleza? Mas eu quero considerar tudo aqui como se fossem produtos válidos. E aí eu tenho a minha tabela de produtos oficial, que é a tabela do seu cliente mesmo. Essa tabela de produtos, ela tem o código de barra, tem a descrição e tem o custo apenas, beleza? Perceba que ela não tem o APK inserido aqui. Então, o que que acontece? Antes de fazer a importação dos produtos do amigo do seu cliente pra dentro dessa tabela oficial, eu quero criar uma APK pra que ele já comece com o sequencial certo e os próximos produtos que forem entrar já entrem com o sequencial a partir desse número que tem, beleza? Então, olha só, nessa tabela produto oficial eu tenho 50 produtos cadastrados, olha só, Ctrl-End aqui, 50 produtos, certo? E eles estão aqui bagunçados, tá? Não tem uma ordem específica, mas eles foram cadastrados e tem aqui o código de barra de referência, beleza? Então, o que que eu quero fazer só pra ter uma ideia, só pra poder mostrar pra você? Olha só, vou fazer um select aqui nas duas tabelas. Select, pronto. Deixa eu diminuir esse daqui, né? Produto P, Left Join, produto. Como o produto é a tabela que mais tem produtos, então eu vou deixar ela como tabela principal. Daí eu vou fazer um Left Join na produto oficial, beleza? Que é a tabela do seu cliente. E vou juntar, ó, ficou errado aqui, ó, PO, e vou juntar essas duas tabelas pelo código de barra, porque é a única referência que a gente tem. Então, on PO.code barra igual P.código barra, beleza? Então, olha só, vou colocar aqui como P.descrição e aqui embaixo PO.descrição. Então, eu vou trazer a descrição das duas tabelas, onde tiver relação ele vai mostrar nas duas, onde não tiver ele vai mostrar nulo na segunda tabela, beleza? Então, F9 aqui, e a gente pode observar o seguinte, ó, esse produto aqui já tá cadastrado, esse também já, esse também já, esse daqui não, esse primeiro não, esse aqui também não, tá vendo? Então, tem alguns produtos aqui que a gente tem cadastrados, outros que não tem cadastrados. Pra esses produtos aqui, a gente vai ter que atualizar o custo dele, porque olha só, não sei se você reparou, mas aqui na tabela oficial, nenhum campo custo tá preenchido, tá tudo nulo, beleza? Então, como tá tudo nulo, a gente precisa atualizar esse custo aqui, beleza? É uma mãozona que esse cliente aí vai ganhar. Então, como que a gente vai fazer aqui? Olha só, deixa eu voltar aqui no SQL Editor e vou comentar esse select aqui pra que a gente não utilize ele por enquanto. No final das contas, a gente roda ele de novo pra ver se pegou todos os produtos, tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um generator pra que essa tabela aqui seja atualizada com ele, beleza? Então, essa tabelinha, em algum momento, ela vai ter um autoincremento e esse autoincremento vai ser baseado em um generator. Então, como que a gente precisa fazer aqui? Vou fazer Vscript mesmo. Create Sequence Gen Produto Oficial ID, beleza? Então, esse daqui vai ser o nome do meu generator. Vou dar um F9 aqui pra gente poder criar ele e comita a transação. Só isso, beleza? Já vou comentar isso daqui pra gente não utilizar por enquanto. A segunda coisa que a gente precisa fazer é criar o campo ID que vai receber esses valores, beleza? Esse campo ID vai ser uma PK no futuro, porém, ainda não. Porque se a gente colocar uma PK agora, ele vai exigir que esses dados estejam preenchidos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o campo ID. Na verdade, eu vou colocar ele aqui pra cima. Vou dar um insert aqui em cima. Eu vou chamar isso aqui de ID, certo? E não marco ele ainda como NOT NULL. E se eu marcar como NOT NULL, eu já vou ter que definir um valor pra esses campos. Mas eu vou definir isso via update, beleza? Usando o sequencial certo. Aqui embaixo não vai ter nada. Deixa eu dar um shift delete aqui, daí ele remove esse campo vazio, né? E vou mandar aplicar esse raio aqui pra ele fazer a criação. Por que ele cria vários scripts aqui? Porque eu criei esse campo aqui na primeira posição. Então, ele faz a criação do campo aqui em cima. E depois reposiciona todos os campos pras suas posições corretas, beleza? De acordo com o que eu tô vendo aqui na tela. Então, dou o commit aqui e ele já atualizou. Deixa eu fechar essa tabela aqui e abrir de novo, tá? Produto oficial. E aí, a gente pode observar que aqui nos dados, ele já tem aqui, ó, todos os campos que já existiam. Inclusive, o campo ID. Só que ele apareceu lá no final. Então, tem uma dica aqui do BXpert já que eu vou passar, que é o quê? Botão direito. E aqui tem, ó, reset fields order. Então, ele vai resetar a ordem dos campos. Então, clica aqui e ele reseta aqui pra gente. E o ID passa a ficar na mesma ordem que ele foi criado aqui, certo? Então, tá. O que a gente precisa fazer aqui antes de definir isso daqui como pk? É dar algum valor pra esse ID. Como que a gente faz isso? A gente faz isso via update. Faz assim, ó. Update. Produto oficial. P.O. Set. P.O. 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 tem valor preenchido, beleza? Se não tivesse, como que a gente ia falar assim, ó, esse campo aqui não aceita nu, mas tem nu lá dentro dele, então não ia dar certo. Ia ficar com falta de integridade. Daí eu venho aqui no fields, dou um F2 aqui e marco isso daqui como not nu, beleza? Dei um espacinho aqui, ele já marcou o quadradinho, aplico o raio e tá tudo certo, beleza? Nosso campo aqui já está apto a se tornar um campo primary key, beleza? Se eu der um F2 aqui, ó, percebeu que eu não consigo marcar esse cara aqui mais, beleza? Por quê? E a tabela já está populada, já é uma tabela que já foi criada, então eu preciso fazer essa criação de outra forma. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui no constraints, tá? No constraints, a gente tem aqui a aba primeira aqui, que é a primeira aba, dou insert aqui, ó, no teclado mesmo, é só apertar insert e ele vai criar aqui, ó, PK produto oficial, em qual campo? Aí eu vou falar que é no campo ID, joga ele pra direita e pronto. Preciso colocar qual índice ele vai utilizar? Não preciso, porque na hora que eu mando criar uma PK, automaticamente ele já vai criar um índice pra você, e isso não é WebExpert, tá? Isso é o Firebird na hora que você cria uma PK ele automaticamente já definiu um índice do tipo crescente pra esse campo, inclusive definindo que ele é único, beleza? Que ele não deve se repetir. Então aplica o raio aqui, ó, e ele deu erro, então não consegui fazer essa alteração por aqui, ele me deu uma validação de um erro falando que a coluna possui uma validação de campo nulo, certo? Então na hora que ele tenta fazer um teste de insert ele fala assim, ó, o campo não pode ser nulo então o que que eu vou fazer aqui, ó, vou experimentar fazer uma coisa agora ao vivo né, entre aspas, vou fazer um teste aqui pra ver se eu consigo corrigir esse erro. O que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou desconectar da minha base e vou conectar de novo nela, beleza? Então não salvo alterações, beleza? E aí mando conectar aqui de novo e vamos voltar aqui na nossa produto oficial dessa vez a gente já não tem nada rodado, tenho certeza que todas as transações estão comitadas, inclusive que o WebExpert não tem nada ali em cache, né, caso ele tenha alguma coisa ali. Então vou dar um insert aqui, de novo, tá? Vou selecionar aqui o campo ID e vou mandar aplicar o raio. Apliquei o raio e agora tudo certo, beleza? Então só o fato de desconectar da base, desconectar de novo, ele já aceitou esse script aqui numa boa. Então tá, nesse caso aqui, agora a gente já tem que esse campo ID já é uma pk, perceba que ele já reconheceu aqui com a chavinha aqui nessa coluna, beleza? Então esse campo já tá com o pk porém se eu for inserir alguma coisa aqui, ó, inserir um produto novo, que é o que a gente vai fazer depois, ele precisa definir que esse ID aqui é o próximo do generator, beleza? Como a gente já utilizou o generator, então ele já está posicionado na numeração certa aqui. O valor do generator já é 50, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o WebExpert aqui, que ele facilita pra gente, vou dar dois cliques aqui no campo e vou vir aqui, ó, autoincrement, beleza? Marco aqui, ao invés de criar generator, vou usar um generator que já existe. Qual é o generator? Gen produto oficial ID, beleza? Foi esse que eu criei agora há pouco. Porque esse generator, ele já está posicionado assim como eu acabei de falar, já tá posicionado no número 50. O próximo registro que for entrar, já vai ser 51. Daí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em trigger e vou mandar criar uma trigger. Essa trigger, ela vai ser específica pra poder fazer a queima do generator. Então, se não for informado um campo ID, ou seja, se o campo ID for nulo, ele vai atribuir um novo número de generator para o campo ID, beleza? É isso que esse trigger aqui vai fazer, vou dar um OK e ele já cria aqui normal. Só dá um commit e tá pronto, beleza? Então, todos os registros que eu for inserir nessa tabela, automaticamente já vão receber um número novo de sequencial, tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui no meu SQL Editor e agora a gente vai fazer a junção das duas tabelas. Deixa eu comentar isso daqui, ó, ctrl, ponto e vírgula, pra quem não sabe. É só selecionar o que você quer, dá um ctrl, ponto e vírgula e aí ele comenta tudo. Se você selecionar tudo e apertar ctrl, ponto e vírgula de novo, ele desfaz o comentário, beleza? Então, isso facilita pra gente aqui no BXQuest. Então, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer uma junção das duas tabelas. Vou fazer assim, ó, merge into produto oficial, PO, tá? Posso colocar um apelido aqui normal. Então, eu tô falando que eu vou juntar na tabela produto oficial, trazendo dados de qual tabela? De que fonte de dados? Aí você coloca assim, ó, use em produto P, beleza? Então, aqui a gente tá dizendo que a gente vai buscar na tabela produto P pra juntar o que tiver aqui dentro da tabela produto oficial, beleza? Daí, qual que vai ser a condição de comparação pra gente ver assim, ó, onde tiver esse produto aqui, você faz atualização de custo. Onde não tiver, você faz uma inserção dele, beleza? Então, a gente vai precisar comparar pelo código de barra. A gente fez a junção dele aqui agora há pouco, ó, nesse select aqui, beleza? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu até copiar esse cara aqui, ó, e colocar aqui embaixo, ON, CTRL V, e aí a gente faz assim, ó, nessa combinação de código de barras aqui, ó, você tem duas possibilidades, ou combina ou não combina, beleza? Ou é igual ou é diferente, beleza? Então, a gente faz assim, ó, when matched, então, onde combinar, daí você faz o quê? Faz um update, ou seja, já existe um produto com o mesmo código de barra dentro da tabela produto oficial. Então, vou fazer assim, ó, update, coloco aqui set PO ponto custo, beleza? Lembra que a gente quer atualizar o custo da tabela produto oficial, igual P ponto custo. Olha só, quando eu encontro um código de barra igual nas duas tabelas, significa que elas estão alinhadas no posicionamento de registro, beleza? Então, eu pego o custo de um e jogo para o outro, só isso. É isso que ele está fazendo aqui. Daí, eu tenho a outra possibilidade, que é when not matched, beleza? Então, quando não combinar, quando não combinar, você vai precisar fazer um insert. insert, não preciso colocar into tabela, porque ele já sabe que essa inserção vai ser na tabela produto oficial, afinal, ela é o destino de tudo. A mesma coisa aqui no update, ó, não preciso colocar update tabela tal, porque ele sabe que essa daqui é a tabela destino. Também não preciso colocar o where aqui, porque ele já está posicionado baseado no código de barras, beleza? Então, a condição do where dele já está aqui. E aí, aqui no insert, a gente vai fazer assim, ó, abre e fecha parênteses e coloca quais são os campos que eu quero inserir. No caso da nossa tabela aqui, a gente tem três campos, ó, código barra, descrição e custo. Não vou mexer no ID, porque o ID a gente já tratou com a trigger, beleza? Volta aqui no meu select e coloca assim, ó, código barra, vírgula, descrição, vírgula, custo, beleza? Então, todos esses campos aqui eu quero inserir dentro da tabela produto oficial, caso você não encontre um código de barra equivalente, beleza? Daí, coloca assim, ó, values, abre e fecha parênteses e aqui a gente vai colocar o quê? Os dados da tabela produto. Então, p ponto código de barras, vírgula, p ponto descrição, vírgula, p ponto custo, beleza? Então, caso ele dê match, ele vai fazer a atualização do custo apenas com esse update. Caso ele não dê match, ele vai fazer a inserção do produto aqui e aí ele já vai entrar com sequencial correto, beleza? Então, rodo todo esse script aqui, esse de baixo, certo? Dou um F9, ó, deu errado aqui e faltou aqui, depois do match, de colocar o DEM, certo? Então, depois do match, de TEM, sempre o DEM em ambas as situações, beleza? Que é o quê? Quando acontecer isso, então faça a tal coisa. Quando não acontecer isso, então faça a tal coisa, beleza? Então, F9, e aí agora sim a gente consegue fazer a inserção. E olha só o tempo que tá demorando, tá? Eu não vou cortar o vídeo de propósito pra você ver o tempo que tá demorando, porque cada vez que ele insere um dado, ele tá fazendo a comparação com o código de barras, beleza? Vamos supor que só tivesse um produto lá na tabela destino. Quando eu inseri mais um, agora ele tem dois, então o próximo produto que ele for comparar, ele tem que comparar com dois, depois com três, depois com quatro, depois com cinco, e aí a gente tem o total de quase 10 mil produtos aqui, se não dá, não, dá 10 mil produtos certinho. Então, no final, ele chega a ficar um pouquinho lento, então compensa a gente fazer o seguinte, olha só, eu vou cancelar essa transação, e aqui na tabela produto oficial, eu vou observar o quê? Que este campo aqui precisa ter um índice pra poder fazer a comparação rápida, beleza? Então, eu vou vir aqui no índices, vou mandar inserir um índice novo aqui, vou deixar esse nome aqui mesmo, caso você queira mudar, você pode mudar, e adicionar o campo código de barras, beleza? Aplico o raio aqui e dou o commit. Depois que eu apliquei o raio aqui, já tem o commit, daí eu vou ver aqui na tabela produto se também tem o código de barra, afinal ele também vai pesquisar pelo código de barra do produto. Então, aqui, vou vir aqui nos índices e eu vejo que código de barra já está indexado, beleza? Pra ter certeza, vou dar um botão direito aqui, ó, recompute all, beleza? Ele calcula todos os índices e a gente vai ter certeza que ele está na melhor possibilidade. Aqui não preciso recalcular, por quê? Porque eu acabei de criar o índice, então ele cria já calculando. Vou vir aqui no meu select editor e vamos rodar de novo esse mesmo merge. Olha só a diferença, vou dar um F9, um, dois, três e já. Pronto. Viu a diferença? Muito mais rápido pra poder fazer essa inserção de produtos, então compensa você verificar se eu os campos que estão aqui, ó, nesse on, que estão indexados em ambas as tabelas, beleza? Se eles estiverem indexados, é muito provável que você vai ter uma velocidade muito maior pra poder fazer essa junção. Vou aplicar aqui a transação, comitar ela, né? E vamos vir aqui na tabela produto oficial observar o que que aconteceu. Vamos vir aqui nos dados e olha só, os produtos todos têm custo, ó, com exceção daqueles outros produtos lá que não tinha realmente, né? Que são os produtos que eu coloquei pra encher linguiça. E aí tem os outros produtos aqui, ó, que já pegaram sequencial, beleza? Ele pegou um sequencial maior por quê? Porque eu rodei uma vez, cancelei a transação e rodei de novo depois da criação do índice. Então, o sequencial aqui ficou estragado, tá vendo? Mas quando você for rodar apenas uma vez, você vai pegar o sequencial certo, não tem problema nenhum. Tem como corrigir isso daqui? Tem, claro, só corrigir o generator na posição 50, fazer o update de novo, onde o ID for maior que 50. Daí você vai conseguir fazer esse sequencial aqui certinho, beleza? Só pra ter certeza, ó, vamos vir aqui, vou comentar todas essas linhas aqui e aí vou pegar aqui em cima esse select que eu tinha rodado primeiro, que tava cheio de falha, lembra? Vou dar um F9 e a gente pode observar o seguinte, ó, não tem nenhuma descrição nula na tabela da direita. Isso quer dizer o quê? Que todos os produtos foram atualizados dentro da produto oficial, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, se você gostou, não esquece de deixar o like aí, é muito importante pro canal, é importante de verdade pro canal, porque isso dá relevância pro nosso canal, falar com o pessoal, ó, o pessoal tá gostando do conteúdo, então YouTube divulga mais, Facebook divulga mais, beleza? E se você quer ver mais conteúdos como esse e ter a certeza de que você vai receber notificações em todos os próximos vídeos, basta você clicar no link aqui da descrição pra você entrar no canal do Telegram. O canal do Telegram, eu tenho uma porrada de assunto lá que você pode escolher, clicar no link pra poder assistir ou no YouTube ou no Facebook e recebe notificação sempre que tiver vídeo novo, beleza? Então, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.